Fala galera, beleza com vocês? Eu sou o Cado e mais um vídeo aqui do RaioTV pra vocês que o tema de hoje é como ser um dublador. Hum, interessante hein? Mas ó, antes de começar esse vídeo eu tenho dois recados pra vocês, beleza? Aguenta aí. O primeiro recado é o ócio, né? Pra vocês se inscreverem, compartilharem, curtirem, comentarem e essas coisas todas aí, né? Beleza. O segundo recado é... eu dei uma entrevista ao programa depois da aula e nesse programa eu falo sobre como eu criei a RaioFilmes, sobre o canal, sobre como tudo começou e quem tiver interessado em assistir esse vídeo da entrevista é só clicar aqui embaixo que vai tá lá, beleza? Beleza. Agora vamos lá pro vídeo, galerinha! Como ser um dublador? Antes de qualquer coisa, pra dublar você precisa ser ator. O que que tem uma coisa a ver com a outra? Eu quero dublar, pra que que eu tenho que ser ator? Tem tudo a ver, cara. Pra você dublar, você precisa interpretar. Pra você interpretar, você precisa ser ator. Então, você precisa, antes de mais nada, você precisa ser ator para poder dublar. Então, o que você deve fazer antes de qualquer coisa? Fazer um curso de teatro, um curso confiável, bacana, que dê direito ao seu DRT, que é o documento que comprova que você é profissional como ator. Depois que você fez o seu curso, tirou o seu DRT, aí sim você vai numa escola de dublagem, apresenta o seu DRT, apresenta todos os documentos que eles pedirem, e aí sim você pode começar o seu curso de dublagem. E aí sim você pode começar o seu curso de dublagem. Aí também as pessoas têm as dúvidas, ai, precisa ter uma voz bonita pra poder dublar? Nada a ver. Você não precisa ter uma voz bonita e nem feia pra poder dublar. Basta você ter a sua própria voz, que você vai poder dublar várias coisas, vários personagens, e não tem essa de ter voz bonita. Beleza? Ah, uma outra coisa, não precisa saber todas as línguas. Cara, lógico que não, você não vai precisar saber todas as línguas pra poder dublar. Aí as pessoas falam, pô, o filme é japonês, eu vou ter que saber, falar japonês pra poder dublar o filme? Não, cara, não anda a ver. Sabe por quê? Porque você vai dublar, provavelmente, na língua portuguesa, né? Então, o texto que você vai estar dublando na língua original sua, né? Vamos dizer português, o texto vai estar ali na sua frente, na bancada, e aquele texto já vai estar traduzido para o idioma que você vai dublar. Então, não importa qual que seja o áudio original do vídeo, do filme, do desenho que você tá dublando, porque você só vai simplesmente escutar o áudio original, e aí basta você, obviamente, interpretar. Porque dublagem, ser um dublador, não basta ler, não basta colocar boquinha por boquinha, tem que ter interpretação. Por isso que você precisa ser ator ou atriz antes de começar um curso de dublagem, antes de dublar. Você precisa dar vida àquele personagem que tá ali na tela. Vou dar um exemplo aqui. No teatro, na TV e no cinema, você tem a sua expressão, você tem o seu corpo, porque o corpo fala, tem movimentos e tal, e tem a sua voz também. Só que na dublagem, você só tem a sua voz. Ou seja, o personagem já está ali na tela. Você só basta colocar a sua voz de forma que você esteja interpretando. Então tudo que você tem no teatro, na TV e no cinema, na dublagem, você só tem a sua voz. Então por isso que é um processo bem desafiante, mas é bem gostoso de fazer. Uma coisa muito bacana que eu venho conversando com meus amigos de dublagem, com alguns conhecidos, é alguns deles já queriam, antes de ser atores, queriam ser dubladores. E foram para as escolas de teatro justamente para chegar na dublagem. O meu caso foi diferente. Eu nem sabia que era dublagem. Eu nem sabia que eu queria ser dublador. Então eu comecei ao teatro, com 14 anos de idade, para ser ator, para fazer TV, cinema e teatro. E depois, tipo, foi o ano passado, eu comecei a dublar, fazer um curso de dublagem. E é bem legal, porque tem gente que já vai para o teatro querendo dublar, e tem gente que vai para o teatro para ser ator, e depois, no longo da caminhada, acaba se interessando por dublagem. E vai para lá também. Nós não levamos o texto da dublagem para casa. Ou seja, no teatro, na TV e no cinema, você pega o texto, pega o roteiro, leva para casa, estuda, decora. Mas não, na dublagem você chega na hora, lê o texto que está lá. Às vezes você vai dublar e você nem sabe o personagem que você vai fazer direito. Você, às vezes, nem tem um feedback dele, às vezes, né? Então você chega lá, o texto está na sua frente, você dá uma lida, dá outra lida, vai ensaindo com a tela em cima, e faz na hora. O primeiro contato do seu contexto é o dia que você, assim, o minuto que você vai gravar já. Uma coisa que é essencial para você que quer ser dublador, por favor, nunca atrase quando você for dublar. Porque, por exemplo, você tem um horário marcado às 8 horas da manhã em tal estúdio. Só que, às 9 horas, você já tem um outro horário marcado em um outro estúdio. Aí você vai, o seu horário é às 8 horas da manhã e você chega às 8 e 10. Você chegou 10 minutos atrasado. Aí você vai fazer o seu trabalho depois das 8 e 10. Quando você terminar, o outro colega que iria entrar depois de você já vai estar atrasado por causa que você atrasou. Aí você vai para o outro estúdio. Você vai chegar atrasado naquele estúdio porque você já saiu atrasado do primeiro estúdio. Então você vai atrasar aquele estúdio. O outro que está vindo atrás de você no primeiro estúdio já vai começar atrasado por causa de você. Depois, ele vai também para um outro estúdio. E ele vai chegar atrasado naquele outro estúdio por causa que você começou atrasado, chegou até atrasado e ele também chegou atrasado. Então isso aqui vai virar uma bola de neve, um círculo assim que não é legal para ninguém. Atrasa o trabalho de todo mundo, não dá para entregar no dia, aí vai ter que fazer tudo de novo, faz mal feito para ir na pressa. Então não atrasem os horários porque atrasando um estúdio você afeta muitos estúdios. E muitos profissionais também. Tem pessoas também que têm dúvidas de quantas pessoas vão na bancada dublar uma cena, por exemplo, em dupla. Na grande maioria das vezes a pessoa está sozinha. Então é assim, você dubla o seu personagem só e aí depois, num outro momento, o outro ator que vai fazer o outro personagem que está interagindo com você na tela vai dublar depois só as falas dele. Muito dificilmente acontece, mas tem algumas exceções que acontecem que os dois atores estão juntos, dublando juntos, cada um na sua hora, mas no mesmo momento dentro do estúdio. Mas na maioria das vezes, um entra, faz só o seu personagem, depois o outro entra e depois na edição coloca tudo junto, fica tudo bonitinho, parecer que os dois estavam um do lado do outro. Então você começa a dublagem não pegando, obviamente, um protagonista. Existem alguns casos raros que isso acontece, mas você já começa no seu trabalho profissional na dublagem pegando algumas pontas. Sabe aquele personagem que tem uma pequena fala ali num canto, ou depois ele volta num outro capítulo, no final do filme, dando uma outra falhinha, ou às vezes tem uma fala mesmo no filme inteiro. Então, você começa desse jeito, pegando aqueles pequenos personagens para os diretores irem te conhecendo, para você ir pegando prática, para você tendo mais confiança no seu trabalho, mas aí quando você vai mais se profissionalizando, você vai começando a pegar trabalhos maiores, personagens maiores. E também não precisa ser dublador só quem imita personagens ou pessoas. Não. Você pode imitar, legal, mas não é por causa disso que você vai se tornar ou não um dublador. E para tudo isso acontecer, você precisa fazer uma boa escola de teatro e uma boa escola de dublagem. Então você pesquise antes, converse com amigos que já fizeram esses cursos. Se vocês tiverem dúvidas sobre cursos, sobre escolas, sobre qualquer outra coisa no meio da dublagem, do teatro, podem comentar aqui embaixo ou mandar uma mensagem para a gente no Instagram, no nosso e-mail que a gente responde para vocês. Beleza? Muito estudo, muita dedicação e muita fé. Beleza? É nóis. Valeu, galera. Muito obrigado. Fiquem com o Pai do Céu e até mais no Raio TV aqui na Arrofilmes. Valeu!